Tudo bem, Filipe? Beleza. Bom, cara, na saída do jogo lá do Pacaembu, você tinha admitido que esperava ter começado jogando nessa primeira partida da decisão, né? Uma semana de trabalho, o Muricy admitiu também que acabou imaginando uma coisa, aconteceu outra. Está na expectativa de, dessa vez, começar como titular mesmo e poder ajudar o Santos a reverter essa vantagem? Como é que o grupo está nesse início de semana visando essa grande decisão? Ah, eu falei porque todo mundo espera, eu esperava, né? Mas ele tinha deixado claro que não tinha definido a equipe, ia definir na hora do jogo e ele definiu lá, mas eu sempre respeitei tanto o professor Muricy, a decisão dele, como o meu companheiro, que no caso foi o Assunção, que entrou como titular, tem que respeitar. E eu fiz o que o atleta tem que fazer, né? É estar preparado e na hora que entrar no jogo poder dar o máximo. E quanto ao companheiro, até na hora do 2x0, a gente sentiu meio que ia ficar difícil. E graças a Deus a gente nos animou, a gente conseguiu fazer um gol que deu um ânimo a mais e renovou nossas forças para poder vir aqui trabalhar forte e encarar a final como a gente tem uma grande chance de ser campeão. Agora, como é que fica a cabeça do jogador? É, em uma semana decisiva, o Montijo ainda com essa indefinição, se vai jogar ou não. Provavelmente a sua escalação depende disso. E, de qualquer forma, você deve jogar, porque, independente de caso o Montijo seja liberado, é pouco provável que ele jogue os 90 minutos. Então, eu queria que você falasse sobre essa expectativa. E também, como é que foi para vocês aí o que já era esperado, a convocação do Neymar? A gente deu parabéns para ele, né? Respondendo essa última pergunta. Ficamos muito felizes de ele ter sido reconhecido novamente e ter sido convocado. A gente sabe que é uma força mais para a nossa seleção e a gente torce para o Brasil, né? E quanto jogar titular, uma decisão é um sonho, né? Não só para mim, mas para todo atleta, todo jogador. Uma final de campeonato é um sonho jogar titular, mas, como eu falei, eu respeito a decisão do professor, respeito a decisão de colocar outros atletas e respeito o outro atleta que está ali, né? E, independente de se jogar os 90, os 45, os 15, 20 minutos, tenho que estar preparado. Essa semana é uma semana que tem que estar concentrado totalmente e que um erro pode decidir um título, né? Então, se jogar 90, 45 ou 5 minutos, tem que dar o máximo e dar o melhor para poder fazer o melhor dentro de campo. O Santos jogou esse jogo da final, o primeiro jogo, dois jogos diferentes. O primeiro tempo foi praticamente todo defensivo, o segundo tempo o Santos partiu para cima. Você acha que o Santos encontra dificuldade de jogar com três zagueiros ou três volantes? O Santos não tem facilidade de jogar um time defensivo? Ah, nessa questão de três zagueiros, a gente joga pouco, né? E, nesse jogo, o time deles foi muito bem, conseguiu marcar e conseguiu jogar no primeiro tempo muito bem. Tanto que o professor Muricy falou que não encaixou e tanto que ele mexeu, né? E a gente sabe que foi difícil, mas a questão de escalar, o professor Muricy sabe melhor melhor do que qualquer um aqui, melhor do que eu, melhor do que qualquer um aqui, o time que deve ser escalado, a formação. Então, é esperar e trabalhar para estar preparado para a formação que ele colocar, a gente poder ajudar. Ô, Felipe, nós todos, em nossas vidas, nos surpreendemos por muitas coisas. E, no domingo, quando indagado sobre o Montijo, o Muricy não o criticou. Pelo contrário, falou que você foi muito bem. Te surpreendeu? Ah, não surpreendeu, porque ele sempre falou a verdade. Até as vezes que eu... Lógico, o jogador não gosta muito, né? De quando vai mal receber crítica, mas eu sempre peguei pelo lado positivo. Ele mesmo falava nas coletivas, que me cobrava porque ele sabia que eu tinha algo algo a mostrar, algo que ainda precisava ser trabalhado. Então, graças a Deus, eu entendi o que ele tinha me pedido, o que ele vinha me pedindo. E hoje eu estou conseguindo desenvolver o futebol. E a consequência é que ele está elogiando. E isso é bom e deixa a gente feliz. Felipe, o Corinthians é um time que tem um sistema defensivo muito bom. Dificilmente perde jogos, ainda mais com mais de dois gols de diferença. O que vocês estão pensando em fazer para tentar romper essa barreira? Claro que vocês contam com a habilidade do Neymar, mas o que no todo vocês podem fazer para conseguir levar esse título sem a necessidade dos pênaltis? A gente sabe que há muitos, nos dois anos, já que eles vêm jogando assim, o time deles sofre poucos gols, mas a gente sabe também que eles ganham por poucos gols. Então, a gente tem que ter paciência, não entrar na loucura, como sempre o professor Muricy pede para a gente, entrar com tranquilidade, tocar bem a bola. Uma hora o espaço aparece, como você mesmo falou, a gente tem a habilidade do Neymar, o improviso dele. Então, é trabalhar a bola e uma hora achar um espaço. Sem loucura, uma decisão. Lógico, tem que estar com sangue no olho, como a gente fala, mas sem loucura para poder esperar o momento certo de fazer o gol. Felipe, e no momento de decisão? São duas perguntas. No momento de decisão, como é que você administra entre o ímpeto de ir para o ataque, porque o relógio está contra você, e manter a tranquilidade de saber que tem 90 minutos para fazer o resultado? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o seu futuro, como é que fica? Agora vai abrir a janela de novo na Europa? Já começaram a falar em Lásio outra vez? Da outra vez, você tinha falado que só queria uma proposta que fosse concreta. Como é que está agora a sua vida? Então, sobre até o começo do jogo, para a gente é difícil, porque tem a semana toda e é uma decisão e vem a ansiedade, mas a gente tem que saber controlar, tem que trabalhar e esperar tranquilo a hora do jogo. E depois ali que começa, a gente tem que sentir o jogo, sentir o que o adversário vai oferecer, se eles vão tacar, se eles vão querer segurar o resultado. Então, isso só dá para falar na hora do jogo, se a gente vai acelerar, se a gente vai ir para o ataque, se a gente vai colocar a bola na área. Então, é só na hora do jogo que dá para sentir isso. E sobre o futuro, eu nem comecei essa semana, semana passada, nem quero falar disso, nem quero pensar sobre isso, porque é uma semana que pode se tornar, é uma semana que pode ficar para a história, é um jogo que pode ficar para a história, então, eu só quero pensar na decisão. Felipe, após o fim do jogo, você deve ter visto, os corintianos, o Paulinho, alguns jogadores lamentaram o fato de não terem feito uma vantagem, construído uma vantagem maior, até porque criaram para isso no primeiro tempo. No segundo tempo, teve um lance curioso com você, do Fábio Santos, um enrosco, que algumas pessoas viram como pênalti, outras como um enrosco na área. Olhando para o teu lado, foi pênalti? E você acha que isso poderia ter mudado o clássico? Eu acabei não conseguindo ver o lance, eu vi todos os lances do jogo, mas nenhum vídeo, nenhuma coisa tinha mostrando o lance detalhadamente, mas na hora ali, eu achei que o juiz ia dar, não sei se foi pênalti, como eu falei, porque eu estava olhando a bola, e do nada eu tomei um susto, porque eu estava dentro da área, a gente espera que ninguém vai encostar na gente, e eu tomei um susto, tomei um tranco ali, e acabei não conseguindo mais ver a bola, porque eu caí ali, então, realmente não sei se foi pênalti. O que você acha que poderia ter mudado o clássico? Ah, com certeza, se eu não me engano, estava 1x0? 2x1. Ah, com certeza, ia ser diferente, 2x2, um resultado igual, onde a gente já ia entrar com mais tranquilidade, independente se fosse de pênalti, não sei se a gente conseguisse fazer mais um gol, empatar o jogo, ia ser outra história, mas a gente sente que não tem nada perdido, a equipe está motivada, depois do gol também, a gente ficou mais motivado ainda, e eles perderam algumas chances, então, a gente ficou feliz, por eles não terem feito, com certeza, mas agora é trabalhar e buscar esse resultado aí. Felipe, boa tarde. no último domingo, a tua entrada foi determinante, para a mudança de postura do Santos, que no primeiro tempo passou a maior parte do tempo se defendendo e sofrendo a pressão, e finalmente começou a jogar alguma coisa no segundo tempo. O que o Muricy pediu exatamente de você nesse intervalo de jogo, que deve ser algo parecido com o que ele vai pedir para você nesse jogo de domingo na Vila? E aí você falou da reação do Neymar, que foi convocado, se você sentiu algum tipo de abatimento com relação à Arouca, por não ter sido chamado. Primeiro, fico feliz, agradeço muito a Deus por ter ajudado o Santos a fazer o gol, ter entrado bem, ter dado um ritmo a mais no time, e o time ter jogado bem no segundo tempo, jogado melhor. E o professor Muricy pede o que ele sempre pediu para mim, quando ele me escala aberto ali, ele pediu para dar velocidade, pediu para dar mais dinâmica no jogo, não demorar com a bola, para sair no contra-ataque rápido, que eles ainda estavam atacando, eles queriam matar o jogo, então, quando pegasse a bola ali, já procurar, definir logo a jogada. E, sobre o Neymar e o Arouca, a gente, também esperava, que o Arouca fosse convocado, porque ele vem fazendo um bom ano, e vem, há muito tempo, vem jogando bem, mostrando que tem qualidade. mas teve umas duas convocações, eu acho que ele não foi, a gente fica, fica meio triste também por ele, mas, ele é um jogador experiente, um jogador que sabe, sabe entender, e não vai abater ele não para essa decisão. Felipe, boa tarde, duas perguntas também, uma sobre a importância do zagueiro Durval, um jogador que tem vários títulos consecutivos, a importância dele para o grupo de vocês, ele fez o gol, e a segunda pergunta é o seguinte, apenas três vezes na história, de decisões do Paulista, um time que estava em desvantagem, conseguiu reverter, o Santos em 2007, e depois o São Paulo, o Palmeiras e o São Paulo, justamente contra o Corinthians, você acha que essa história vai se repetir, o que você acha disso? Respondendo do Durval, é um cara que, dentro e fora de campo, todo mundo respeita, é um cara muito, muito gente boa, tranquilo, tanto que eu brinco muito com ele também, e é um cara que passa segurança também dentro de campo, um cara que a gente vê que é firme, um cara que também, como ele fez o gol lá, contra o João e Ville, fez o gol, ajudou a gente, vai vir mais tranquilo para jogar na Vila, mas a gente não está pensando nesse jogo, mas, como eu falei, ele é um cara que pode decidir também, numa bola parada, e é uma força a mais, para a gente poder, ter uma motivação também, com uma bola parada, poder fazer o gol. Sobre o fato de ter que reverter essa... É, foram três, e pode ser o quarto agora, um gol, a gente sabe que é difícil, a equipe deles, sabe, e é uma equipe qualificada, que não toma muitos gols, mas, a gente vai trabalhar, a gente, como já falei, a gente tem, tem jogadores rápidos, tem o Neymar, que pode decidir um jogo, e se eu tiver oportunidade também, eu vou dar o meu melhor, e procurar essa vitória aí, fazer um gol primeiro, e depois controlar o jogo, e, dependendo do tempo, a gente fazer outro, ou levar para os pênaltis. um gol, e, Obrigado.